Música Eu sou Laúr Diuri, diretor de Sinistros da Aliança. Estou aqui para dar algumas dicas de como você pode evitar que sua casa seja furtada durante o período de férias. A primeira dica é fazer um planejamento para suas férias antes de sair de casa. Certifique-se de que as fechaduras, as portas, as janelas estão todas com as trancas funcionando perfeitamente, além dos alarmes. Certifique-se que a cerca elétrica não tem nenhum problema. A segunda dica, busque uma pessoa de confiança e informe-a que você irá se ausentar durante esse período. Notificar o seu fornecedor de jornais e revistas para que ele não entregue na sua residência folhetos ou algum material que você assina normalmente, que ele não entregue durante esse período. Assim não fica visível que você não está na residência. Procure instalar na sua residência lâmpadas que possuem fotocélula que identifica quando escurece, acende automaticamente as lâmpadas. Isso é muito importante para afastar os meliantes da sua residência. Hoje no mercado existem sistemas de alarme dos mais variados para todos os bolsos. Nunca deixe cortinas abertas em que o ladrão possa observar o que tem dentro da residência.